Percute essa matéria, o policial entrou pra prender um filho dele, não foi, Thaís? Entrou pra... É, por causa de uma confusão no bar, os policiais saíram perseguindo um filho dele, mas não dava o direito de entrar na casa e bater no pai do cara, né? Tá feita a reportagem? Pode mostrar, mostra, por favor. As cenas foram gravadas na noite de sábado, no município de Antônio Almeida, que fica no sul do Piauí. É possível observar que dois policiais militares do estado aparecem nas imagens, supostamente tentando conter um homem, mas segundo o relato do proprietário da residência, ele foi agredido por um PM. O idoso de 65 anos está revoltado com o que aconteceu. A polícia é pra nos dar segurança, tá nos tirando alguns, né? Tá tirando a segurança, sujando o nome da brilhosa polícia do estado do Piauí. Não pode acontecer isso. Não, eu preciso de uma resposta. Quero saber o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz pra merecer um tratamento desse, da polícia. Invadiu a minha privacidade com a minha neta de dois anos, querendo papai, me segurando e chorando. Minha mulher. Ela foi filmar, ele meter a mão no celular da minha mulher, não sei nem se quebrou. Ainda vou olhar, verificar se quebrou. De acordo com os militares, o objetivo era localizar o filho do idoso, que teria se envolvido em uma discussão de um bar na cidade. O casal de idosos, depois da situação envolvendo os policiais, foram encaminhados para o hospital do município de Uruçuí, pois acabaram passando mal durante a ação da polícia. Até o momento, o comando da PM do município de Antônio Almeida não emitiu nenhuma nota em relação ao envolvimento dos militares. Mandamos aqui, ainda está em apuração, mas amanhã vamos repercutir o caso. Vamos lá, na polícia aberta do interior, para saber o que foi. Foi prender o cara, chegou lá, deu na mãe, deu no pai, está danado. Foi prender, se aparece o padre da cidade, a gente não está danado. E há suspeita de que um dos policiais estava amado, hein? Não sei se é verdade, tem que apurar.